Música Você que se liga na Globo, entre no clima, sinta o frisson, Júnior, Arnaldo, Timasso da Globo, Rani, tudo bem Arnaldo? Tudo certo maestro? Beleza. São imagens ao vivo da colina histórica, o estádio de São Januário. E por isso nós vamos imediatamente para as escalações. Ações. 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 wers. Bola em profundidade. Domina já ajeitando o contra-ataque. Ergueu a cabeça. Quero. Toque de cabeça! Futebol na Globo. Aqui a emoção. Sadia agora com trinta por cento menos ódio Dá um chutão pro ataque, torcedor não gosta Se apresenta a opção Dá um chutão lá pro ataque Bola em profundidade Iago Pikachu Jogadores vão num compromisso tático forte aí, não permitindo espaços Desia pela linha de fundo, é escanteio Dá de bico pro alto O Andrei Bate pro gol É, errou o passe Bola em profundidade Dividida Tá deixando o jogo seguir Recebeu em profundidade Limpou bem, vai levando Bola tocada na esquerda Está encerrado o primeiro tempo E daqui a pouquinho nós voltamos Futebol na Globo, aqui é emoção Quem jogou melhor no primeiro tempo, caindo os dois Eu acho que muito parelho Nenhum dos dois foi destaque Autoriza Vinícius Araújo Bola rolando, bola rolando, está valendo Chega rasgando e tirando dali Henrique Tentou fazer uma jogada individual, perdeu Aí tenta o passe mais à frente Domina, tenta o passe, acabou Não acertando não Despaixa, joga lá pro ataque Dentro do passe longo, buscando Em profundidade Recupera Botou força nessa bola Iago Pikachu Chega rasgando e tirando dali Vai chegando, vai crescendo no jogo Tentou o passe mais à frente Levantou, levantou com muita força Domina, tenta a jogada individual Tenta encaixar um contra-ataque agora Desarmou Foi limpo Aí tenta o passe mais à frente Aí o passe lá na ponta esquerda Aí uma bola longa Bola saiu, está marcada A saída de bola Aí botar sangue novo Provavelmente na mesma função Mais uma bola longa Mais uma bola longa Tentou o passe Boa bola tocada Mais uma bola longa Se mandou pela direita Tentou o cruzamento Chega bem pra fazer o corte Samuel Xavier Samuel Xavier Tentou a jogada Talvez a última bola Não há mais tempo pra nada Apita 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 Obrigado.